E a Dizzy de Rio Preto prendeu um homem de 39 anos que se passava por motorista de aplicativo para entregar drogas por delivery. Acreditem nisso, gente? Ele foi preso em flagrante ontem. Segundo informações da DEI, que o suspeito já tem duas condenações por tráfico de drogas e estava sendo investigado pelo mesmo crime. Há cerca de um mês, os investigadores tiveram conhecimento de que o traficante estava se passando por motorista de aplicativo para praticar o tráfico. Ontem, ele entregou drogas para um usuário que foi abordado. Com ele, foram apreendidas 11 porções de cocaína. Em seguida, o suspeito foi localizado e com ele foram encontradas mais 83 porções da droga. O usuário foi ouvido e liberado. Já o traficante ficou preso na DEIC.